Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Líbero Luquinha chega ao Sada Cruzeiro sedento por mostrar serviço O jogador chega com a missão de substituir Serginho Que marcou época no time Celeste por quase uma década O cara é ídolo e agora o Luquinha chega para ser substituto dele Luquinha quer jogo perfeito para contribuir com o time Celeste dentro da quadra O Líbero Luquinha, um dos novos contratados do Sada Cruzeiro Chega ao time Celeste sabendo do tamanho da responsabilidade Não só por atuar no maior time brasileiro de todos os tempos Como pela missão de substituir o experiente Serginho Que foi referência da equipe azul por quase uma década O jogador já treina no CT do Barro Preto sedento por mostrar serviço para a comissão técnica A ideia é que as melhores impressões sejam passadas para quando o técnico Marcelo Mendes Estiver de vez em Belo Horizonte após seus serviços diante da seleção argentina O Serginho foi um ícone aqui dentro Conquistou seu espaço pela forma como atuava e também pelo carinho que tinha com a torcida Foi um ídolo Eu vim para somar e ajudar o time a conquistar seus objetivos Teremos muitos torneios na temporada, compromissos importantes e vou dar o meu melhor Tentarei fazer o jogo mais perfeito possível em busca de títulos Garantiu o Luquinha Na última temporada, Luquinha atuou no vôlei Renata São Paulo Sob comando de Horácio de Léo Grande amigo de Mendes e assistente da Argentina na seleção hermana A proximidade entre os dois treinadores deve ter feito com que elogios fossem passados para o treinador Celeste Abre aspas Sei que eles são grandes amigos, não sei se houve algum tipo de conversa, se teve esse contato Espero que ele tenha falado bem de mim Brinca Luquinhas Foi muito bom ter trabalhado com o de Léo Tive sucesso com ele e vou atrás disso também com o Mendes Uma boa relação com o treinador sempre ajuda na minha caminhada Contou o Luquinhas Seja muito bem-vindo aí, Luquinhas, ao maior time de vôlei de todos os tempos Brasileiro de todos os tempos O time do Cruzeiro completa 13 anos agora, né galera E com mais de 70 títulos acumulados em 13 anos 70 títulos em 13 anos Mais de 7 títulos por ano 7 títulos por ano Como, mano Cruzeiro é gigante Grande, mas todo esporte cruzeiro entra, cruzeiro deita E esse, o Luquinhas Eu acho que ele é uma ótima contratação para o Cruzeiro Ele já entra ali com um peso nas pernas, né Porque tá substituindo o Serginho Que é um mito, né 10 anos no Cruzeiro, né Marcou época aqui na equipe celeste do vôlei Ganhou tudo que tinha para ganhar o Serginho E agora, a vez do Luquinhas Eu acho que ele vai dar muito certo no Cruzeiro Porque lá no Renato ele jogava muito bem também E eu não acho que o treinador do Renato Tenha falado bem assim, né Conversado, convencido o Marcia Mendes A levar o cara para lá Se ele fosse bom assim mesmo Eu acho que ele é bom Mas assim, eu acho que o Di Léo lá, que é o treinador do vôlei E o Renato não tenha falado do Líbero dele para o Marcia Mendes Porque assim, ele vai falar Eu vou falar para ele vir cá e buscar meu jogador e levar ele embora? Não, ele não falou nada Os caras que viu Viu a habilidade no cara O Sado Cruzeiro, mano Um ótimo projeto Contrata sempre bem Nunca fez contratação ruim assim Muito ruim não É mais assim Nunca faz uma contratação lá no topo Lá embaixo Pelo amor de Deus Só contrata jogador top Só jogador bom com qualidade, né Ou se o cara não tiver nome Traz um cara com a qualidade Porque o que importa é qualidade e não fama Então galera, se gostou do vídeo aí Mano, já deixa o like Se não for inscrito no nosso canal Se inscreve, ativa o sininho Porque tem vídeo novo aqui todos os dias, beleza? Compartilha esse vídeo aí com seus amigos E também, né Deixa a sua opinião nos comentários aí Sobre essa nova contratação aí Do Sado Cruzeiro, beleza? Então, valeu Até a próxima Eu sou Joel Reis Fique com Deus Fui!